Olá, meu querido, minha querida, Salve Maria Santíssima! Hoje é dia 11 de julho e que alegria estar aqui mais um dia do nosso projeto Diário Espiritual da Fé, acompanhando o livro Imitação de Cristo e aprendendo cada dia mais com os conselhos preciosos que este livro nos ensina. Hoje nós vamos ler juntos o quarto parágrafo do capítulo 14 da segunda parte do livro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O que é toda a carne em vossa presença? Porventura gloriar-se-á o barro contra quem o formou? Como se pode desvanecer com bons louvores aquele cujo coração está deveras sujeito a Deus? Nem o mundo todo é capaz de ensoberbecer aquele que a verdade subjugou. Nem os louvores de todos os visongeiros poderão mover aquele em que Deus põe toda a sua esperança. Porque todos que falam não são nada e se esvaecem com o som das palavras. Ao passo que a verdade do Senhor permanece para sempre. Que coisa linda, não é? Então vamos lá. Poderá gloriar-se o barro contra quem o formou? O vaso de barro, ele só é um vaso porque alguém formou esse vaso, né? Então o vaso ele foi formado pelas mãos do oleiro. Aí depois que ele está pronto, por acaso ele poderia dizer assim Ai como eu sou maravilhoso porque eu mesmo me formei? Não, o vaso não pode falar isso contra o oleiro, as mãos que o formou. Porque ele só é daquele jeito porque ele foi formado. Assim somos nós. A gente não pode se gloriar a si mesmo de alguma coisa. Porque tudo que existe em nós vem de Deus. Vou dar-te um exemplo. Meu, mas aí você pensa na tua vida, tá? Eu gosto muito de música. Não sei se você já viu nos nossos terços, mas eu toco piano. Sou professora de piano. E eu sei que tocar piano é um dom. É um dom. A música é um dom na minha vida. Então jamais eu poderia dizer assim Ai, eu sou uma pianista muito boa porque eu mesma desenvolvi esse dom dentro de mim. Vem de mim. Brota, né? Eu tenho esse dom e é tudo mérito meu. Fui eu que fui atrás pra estudar o instrumento. Fui eu que pesquisei os compositores. Então é graças a mim, ao meu esforço. Eu posso falar desse jeito? Não. Eu tenho, todos os dias eu tenho que agradecer a Deus. Eu reconheço que esse dom vem dele. Deus colocou esse dom na minha vida. E eu agradeço muito a ele porque através desse dom eu tenho um ganha-pão. Eu sou professora de piano, né? Então eu consigo frutificar esse dom. Eu ensinei já, faz 25 anos que eu ensino pessoas a tocar em piano. Então já passou mais de 300 alunos na minha mão. E todos eles aprenderam a tocar o piano. Por quê? Porque eu tenho um dom. E não é meu isso. É de Deus. É de Deus. É Deus que me deu esse dom. Eu usei o meu exemplo. Mas pensa aí na tua vida. Quantas coisas lindas. Quantos dons preciosos você tem. Tem gente que sabe fazer crochê. Eu não sei fazer crochê. Acho lindo. Tem gente que sabe fazer crochê. Tem gente que sabe pintar. Tem gente que tem o dom de sorrir. Sim. Tem gente que tem o dom de fazer oração pelas pessoas. Tem gente que tem o dom de fazer um lindo arranjo de flores para colocar na igreja. Tem gente que sabe muito bem fazer uma boa faxina. Tem gente que cuida com paciência e carinho dos idosos. São dons que Deus coloca dentro de nós. E nós nunca, jamais podemos nos gloriar disso e dizer Ai, sou eu. Eu que sou a maravilhosa. Não. Assim como o barro. Não pode dizer, né? O vaso dizer Eu sou lindo, maravilhoso, porque eu me fiz assim. Quem fez o vaso foi o oleiro. Quem nos fez foi Deus. E Ele colocou dons preciosos em nós. Então nós temos que reconhecer que tudo vem dEle. E ter gratidão a Deus por isso. Nós encerramos fazendo a oração juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.